Os mototaxistas de Santa Inês cobravam da gestão municipal e de autoridades policiais fiscalizações para tirar de circulação motociclistas que fazem o transporte de passageiros que não estão regularizados. Até uma manifestação chegou a ser realizada em frente à prefeitura da cidade. As fiscalizações foram intensificadas, mas no último fim de semana, o assunto voltou à tona após vídeos repercutirem nas redes sociais, onde mostram mototaxistas regularizados, tirando à força o colete de um motociclista que estava realizando o transporte de passageiros. O sindicato não tem nada a ver com isso, o sindicato não apoia esse tipo de atitude. Ali foi um ocorrido que, infelizmente, vinha passando alguns colegas, né, e encostaram lá, viram o cidadão lá sem colete e começou a tumultuar de mototaxista. Mas o sindicato não apoia isso aí, porque isso aí não é legal, fica mal visto na cidade. Mas também, eles encostaram lá para pedir para os colegas tirar o colete de pano só. Eles não pediram nada mais. Infelizmente, teve aquele tumulto lá, né, que não é legal. Já na tarde desta segunda-feira, a prefeitura de Santo Inês convidou os profissionais para uma reunião. A gente chamou toda a parte do sindicato dos mototaxistas para dialogar, ver a melhor forma possível. O sindicato já havia pedido a questão da fiscalização em alguns postos, a prefeitura em parceria com a Polícia Militar já atendeu, já vinha fazendo essa certa fiscalização e agora a gente quer ter um bom diálogo para que a gente possa evitar qualquer tipo de violência nos postos de saúde. A gente acredita também no apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, para a gente poder seguir adiante. O que a prefeitura pretende repassar esses mototaxistas nessa reunião? A gente quer ouvir primeiro, né, saber as necessidades da classe. Sabemos também que tem pessoas que precisam do seu ganha-pão. A gente vai ver a melhor forma possível para a gente agregar tanto as pessoas que estão de fato com o colete e essas pessoas que estão na fila de espera aguardando o seu colete como mototaxista legalizado. O encontro contou com a participação de vários mototaxistas, o presidente do sindicato da classe e representantes da gestão municipal. O município já vem buscando situações para sair desse impasse há muito tempo. A gente vem fazendo há mais de mês fiscalizações em pontos que a gente acha, acredita que sejam estratégicos. Semana passada, inclusive, a gente teve uma reunião com a classe mototaxista e o comando da PM justamente para a gente poder afunilar essa questão da fiscalização e ter mais rigorosidade nas questões das fiscalizações. Então é uma coisa que já vem acontecendo, a gente já vem buscando e a gente vai conversar mais uma vez com eles para a gente pedir para que eles não façam da maneira deles, que aguardem quem deve fazer, que no caso é a PM junto com a guarda municipal e o DMT. Em pauta também estava a doação de um terreno para a construção da sede dos profissionais. A gente está reunindo os mototaxistas para anunciar a doação do terreno para a nova sede deles aqui no município, a classe dos mototaxistas. Francinaldo Lima, presidente do Sindicato dos Mototaxistas, avaliou o resultado da reunião. Uma reunião muito produtiva com o nosso gestor e o secretário de trânsito. A gente gostou muito, vai ser feito agora um recadastramento no final do ano para poder realmente ver quem está mesmo de verdade trabalhando no mototax, porque tem muitos que estão só ocupando a vaga, então eles também estão deixando os colegas clandestinos de fora porque estão ocupando a vaga. Então o correto é fazer um recadastramento para saber quem está trabalhando mesmo de verdade. Vocês também pretendem fazer uma reunião da classe para pedir mais apoio, mais união? A gente vai fazer uma reunião com os representantes de postos para poder a gente alinhar e conversar tudo direitinho, para eles também incentivar os colegas a fazer o recadastramento, para não ficar de fora, para não ficar muito tumulto no final do ano.